Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Total A, tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai começar hoje uma campanha de sucesso antecipado, os anões do caos, a gente vai jogar com o Astragoth Mão de Ferro, que é um discípulo de Hachute, então assim, ele tem influência no conclave, que é uma dinâmica muito interessante, de 10% 10% taxa de pesquisa, mas dois de controle, porque ele é o mais temido de todos os anões do caos, né? E sobremarcha mecânica, isso é bom, até porque é uma habilidade passiva e aumenta o ataque de corpo a corpo, o dono da arma, é muito bom, reposição mais 5%, resistência global mais 15%, e para unidades de centauros, né? Ele tem o Perares Hortes, Guerreiros Anões do Caos, Bacamarte, dos Anões do Caos, Perares Goblins e os Centauros, né? O mais interessante para ele começar, do universo, ele é a figura mais temida do grande conclave do sacerdócio de Hachute, é o próprio sumo sacerdote Astragoth Mão de Ferro, outro lado o feiticeiro mais poderoso a caminhar pela planície Zar em mil anos, seu corpo agora sucumbe à petrificação, um indício do dolento declínio de seus poderes. Devido à perda da mobilidade das pernas, Mão de Ferro construiu um dispositivo mecânico no qual ele é transportado e suas mãos petrificadas deram lugar a máquinas transplantadas em seu corpo. Essas engenhocas foram construídas pelos escravos de Astragoth, que seguiram projetos desenvolvidos por ele, combinando as habilidades incontestáveis de engenharia dos Anões do Caos com a sua ciência distorcida e sombria. Os Anões do Caos são uma raça maligna, sórdida e inclemente. Nas lendas, figuram como uma raça guerreira de ferreiros demoníacos, artífices e assassinos brutais que dominam o norte das terras escuras há milhares de anos. Os Daoisars estão separados há muito tempo de seus decadentes primos ocidentais e se entregaram totalmente ao deus maligno Hachute. Após aceitarem de corpo e alma os terrores deturpados do caos, transformaram-se em uma paródia cruel e calculista do que já foram. Eles são estudiosos da feitiçaria obcecados com o controle das forças e fogos infernais nas profundezas da terra, combinando segredos sombrios com engenharia, metalurgia e escala industrial. Assim, os Anões do Caos produziram uma variedade estonteante de tecnologias mortíferas, máquinas de guerras bizarras e armas demoníacas. E pior, o poder deles não para de crescer. Então já vamos logo para conhecer que é uma dinâmica muito interessante de campanha, gente. Então vamos lá para o mapa? Vamos lá, vamos começar essa campanha aqui. O nome Astragote é uma lenda entre os daratizar, os poderosos, leais e dedicados a cólitos de Hachute. Mas assim foi há muitos anos, e os chegou-os do tempo e da magia negra endureceram os braços e as pernas do profeta feiticeiro. Com as criações sagadas e seu intelecto sombrio, o Astragote agora se movimenta livremente por meio de suas obras perversas. Alguns consideram um mero fóssil, um resquício petrificado e já longe do auge, mas o tempo de Astragote ainda não acabou. O avanço da idade e da petrificação são meros obstáculos a superar, e o lendário sangue de Hachute garantirá a dominação. Vamos ver quem nos espera nessa campanha. Echoued throughout the minds of the Darwizar, is a legend of immeasurable power hidden deep under the mountains. A liquid magic so potent it can raise entire cities, leaving nothing but cinders and ash. Eager to exploit this power, the sorcerer-prophets of Tsar-Ngrund sought to reach the source of this demonic substance. The domain of their malign god, Hachute, the father of darkness. For centuries they dug, exhausting countless workers, as they delved deeper than the mountain roots themselves. Two ashen moons ago, in the depths of the darkest pit, a discovery was made. A trickle of pure power, a crimson seam, divining a way through the rocky layers to where Hachute dwells. And so, it was bottled, in a vessel of infernal design. Rushed to the surface, through the fires of industry, to the highest authority. In the council chambers of Astragoth, Ironhand, it was presented. Roiling with unholy energy, its gloriously terrible glow glinted in the eyes of all who set their gaze upon it. The blood of Hachute. Far rarer than warpstone and gold, very few vials had ever been extracted from the mines. The key to limitless power. Astragoth, high priest of Hachute, roared to the god of darkness. And he replied. Ancient channels etched in rock, flow with molten fury. A great drill shall be constructed, forged in the dreadfires of the Darklands. Inbued with strength to bore through the bedrock, and breach a godly domain. The forge burns. The fires catch. From the depths. Os Dwarves do Caos vão se levantar. A torre de Zanagrund, a cidade do perigo, onde todas as famílias e sacrifícios fluem. Mas Astrugoth é absente do capital, tendo residência na Zorn Uzcál. Os tribunais devem ser routidos, enquanto Skaven e Vampires são purgados de seus nens, antes que o High Priest possa enactá-lo. E aqui, o site de Irón-Hand's intent. O grande descanso está, mas ainda não é operacional. E lá vamos nós. O site de Irón-Hand's intento é preparado para uma velocidade tão rápida, e se tornará um grande jardim para milhões de pesquisadores. Expendível vidas. Por que apenas a tramação é preocupada. A tramação de Irón-Hand's intento é destruída. A tramação de Irón-Hand's intento é destruída. cada um dos corrupções da tramação de Irón-Hand's intento é destruída. A 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 tramação de Irón-Hand's intento é destruída. Para maximizar a eficiência da economia industrial, que por vez de melhor o poder militar gaste armamentos na Força do Inferno para aumentar a capacidade e a força das unidades. Use a influência do conclave para tomar poderosos assentos na torre de zar, que podem fortalecer a facção significativamente. Envie com bons militares para bloquear este mundo afora e gerencie riscos na rota para fortalecer a economia industrial. Nem a de montagem de brocas energizadas Então aqui, olha Nós temos a Forja do Inferno Onde nós podemos melhorar nossos exércitos O arsenal é onde aumenta a capacidade de unidade E aqui você vê, por exemplo Nós podemos utilizar dois desses Mas pode aumentar, né? Esse aqui é o custo que nós temos em mão de obra Para melhorar isso E aqui vai aumentando a barra para indicar, né? A manufatura A primeira opção na Forja do Arsenal Vamos ter que lutar, resumindo Lutando que a gente consegue, né? Destruidor de Kedaya Meu pai, esse daí vai ser lindo Não tem um comboio Tecnologia militar, industrial e feitiçaria Vamos para a guia de trabalho? Não, vou para aqui, ó Nós já temos o primeiro objetivo Tesouro Mão de obra, matéria-prima e armamento Construir mais minas aumenta a geração potencial de matéria-prima Mas também aumenta a carga de trabalho em tal província Matéria-prima são geradas todos os todos por minas e entrepostos Se você tiver menos mão de obra que carga de trabalho em uma província A proteção vai diminuir de acordo Deixe mão de obra após batalhas ou comboios militares Peça mão de obra a cada pulo com base em níveis de controle Ao receber mão de obra, ela é dividida igualmente entre todas as províncias Abertas a novas admissões Para definir a abertura de uma província, acesse essa caixa E aqui são as ações de trabalho Para aumentar o tesouro, influência no conclave Controle do custo de mão de obra As estruturas de construção terão o botão Construção apressada Você vai consumir mão de obra Para poder melhorar mais rapidamente Uma construção, por exemplo Vamos lá, aqui Renda Matéria-prima Acho que eu vou investir em matéria-prima E eu posso construir mais rapidamente isso daqui Aqui Eu já tenho meus guerreiros anões Mas eu não tenho interesse em lanceiros aqui Eu posso dar uma segurada Pensar numa renda Não tenho um regimento renomado ainda Mas eu poderia ter mais guerreiros anões aqui E aqui nós temos as tropas que nós vamos necessitar As construções Tudo direitinho O conclave Eu ainda não tenho acesso Estou a revisar Preciso de 75 de influência E aqui Nós temos 100% de eficiência média Isso é interessante Matéria-prima está ok Armamentos também E nós temos uma baixa influência no conclave Que vai melhorar com a nossa primeira batalha Então vamos para cima deles E aqui a gente já vai bater neles logo de cara No primeiro momento Vai ser lindo e fácil Muitas tropas descartáveis A verdade é essa Mas eles também tem tropas descartáveis Esse centauro ali pode me ajudar A vencer E eu tenho alguns operários Para morrerem Eu vou precisar dos dois Essa área central aqui Eu vou tentar colocar como distrito industrial Meu irmão Aqui olha Anões Operários Centaulos Acho muito top O próprio Astrodote O próprio Astrodote Vamos fazer o seguinte Uma unidade vem pra cá E a outra vem pra cá Vocês vem aqui Vem a reta Ó como ele corre meu irmão Muito engraçado isso Deus me livre Que coisa ridícula Mas deve ser ridiculamente assombroso No campo de batalha Que é um bagulho desse Muitos goblins Muitos goblins Muitos goblins Muitos goblins Você só errou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Acabou? O que é isso? 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 E assim a gente vai melhorando. Uskolanê. Que nome feio, né? Aqui, olha, a mão de obra tá caindo. E a parte de armamentos também tá caindo. Até porque eu tô colocando na manutenção da forja, né? Então, aqui vai melhorar um pouquinho a influência pro conclave. Aqui vai melhorar também. Nossa, três por turno. Isso vai ser bom, né? Pera aí, quando eu estiver fora dessa arma. Dizhasut Angkor. Dira-me cascadar. Marruna. E agora, Uskolanê. O último território que a gente precisa. E agora, Uskolanê. O último território que a gente precisa. A gente precisa só de armamento, né? Vou aumentar a matéria-prima. E agora, Uskolanê. Ele não é o seu espírito! Ah, isso aqui não me interessa muito, né? Mas aqui me interessaria melhorar isso aqui. Aqui eu conseguiria melhorar um pouco por voada, né? Caiu bastante aqui na minha linha. Cara, eu vou precisar muito de armamento. Ah, eu vou precisar de linha de montagem. Vamos lá dominar eles. Vai ser nosso momento ápice aqui. Estabelecendo essa província principal. O resto eu vou botar só de entreposto. Ah, nós? Ah, nós do caos, pequenares. Isso é diferente. E lá vamos nós para mais uma batalha. Na tentativa de aumentar o nosso poderio militar, né? Muito bem. Não, não... Lá, Lá, Lá! Lá, Lá! Lá, Lá, Lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atirem com vontade, senhores. Não. Eles foram burros. Nunca viram as costas quando eles tiveram atirado. Vocês não aprenderam isso, não? É o básico do total. Você perde todo o impacto. Defesa zero, hein? Como é que você vai? São idiotas. Ele fica loucado, maneiro. Vai. Paralmeji! Mal-a! 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 ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Vem embora Centaurus, saindo aqui Os Centaurus vieram bem Um!! Utni-sa-utistos Drafta HossingerInculpa Marroondo unu Ah, nem bom pra eles. Fala! 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 Estra-bord, tú lá hoas! De-moving! Da-nesti! O que é isso? 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 O que é isso?